Deixa eu ler essa matéria aqui Eu comecei a ver uma polêmica Ontem estava a Hellblade 2 Estava nos trending topics do Twitter Eu vi algumas A galera debatendo um pouco sobre isso Porque o Hellblade 2 não vai ter dublagem Ele vai vir só em inglês Eu vou ler a matéria Depois vocês vão entender o contexto em volta Vamos lá A atriz do Hellblade 2 fala português E gostaria de dublar a personagem Melina Ruergens A atriz de Hellblade fala português Porque é casada com um brasileiro E vem todo ano para o Brasil Hellblade 2 é o próximo grande título do Xbox Foda-se Agora vamos aqui para o que interessa Em entrevista ao Jovem Nerd Ela revelou que fala português E até mesmo faria sua voz em PT-BR no jogo Assim como o primeiro jogo Hellblade 2 terá áudio somente em inglês E localização para vários outros idiomas Através de textos Portanto não espere Senuna falando em português Mesmo com jogos chegando cada vez mais Com vozes em nosso idioma Questionado sobre a possível dublagem do PT-BR Do jogo Melina disse Eu mesma faria dublagem Minha pronúncia é boa o bastante Eu possivelmente conseguiria dar conta Com um pouco de ajuda Já a história da atriz Que dá vida à protagonista Hellblade 2 com o Brasil Começou com uma visita a Pernambuco Com sua família Quando era adolescente Muitos anos depois Ela conheceu o brasileiro Ederson Lyon Macedo Lutador de MMA em Hong Kong Por causa dele Eu voltei ao Brasil várias vezes Vamos praticamente uma vez Ao ano visitar a família dele Que é em Mogi das Cruzes E aproveitar as praias Surfar, fazer caminhadas Amo o país e a comida Sempre fico feliz em voltar para lá Juergens Mas conta que se surpreendeu Com o carinho dos fãs brasileiros Quando esteve aqui no ano passado Marcando presença no Xbox FanFest Eu amei Quando fizemos um meet and greet Dei o meu melhor Para falar tudo em português Então se você a conheceu por lá Deve ter se surpreendido Com ela falando em português Arthur Eloy do Jovem Nerd Conta que O chefe da Ninja Theory Don Matthews Questionou o motivo dos brasileiros Serem tão fãs de Hellblade É meio desproporcional Porque tem muita gente no país Que ama o jogo E nós valorizamos muito isso Mas eu só queria entender melhor Disse Ah cara É muito Sabe o que é engraçado Mano assim Os caras ficam surpresos Quando acontece alguma coisa No Brasil Tá ligado Tipo É É muito louco isso Mesmo a situação do caso Do Cris lá Parece que os caras É foda dizer isso Mas parece que realmente Os caras Acham que aqui é tudo Um bando de indígenas Tá ligado Que mora aqui Mano Tá todo mundo ainda Nossa Tem energia elétrica Pô Eu já vi uns cortes Daqueles Omegle Tá ligado O Omegle Que é aquele negócio de chat De vídeo e tal Que aí tem um brasileiro E cara De repente aparece o brasileiro Trocando ideia com as gringas E ele começa a falar Que mora no Brasil E velho Tu vê umas paradas Absurdas sendo faladas Tipo assim Cara Tu tem internet Pô mas vocês tem internet aí Caramba Tem energia elétrica aí Nossa Sabe Uns bagulhos assim Que tu fica Bizarro Caralho A galera acha que a gente nem internet tem Entendeu Que a gente nem Nem eletricidade tem aqui Sabe Então eu não sei Até que nível vai isso Mas é uma ignorância dos caras Muito louca Não sei se é o caso aqui Da Ninja Theory Obviamente Mas às vezes fica esse senso De que pô A galera desconhece o Brasil De um jeito muito louco Mano É A gente vive nas árvores Né cara Com o Tarzan Sei lá Que porra é essa O que aconteceu no Brasil Não é assim em todo lugar É especificamente no Brasil As pessoas amam a gente E o jogo Questiona A verdade é que E sabe Olha só pra fechar E isso é foda mano Porque Muito dessa percepção de Ah O brasileiro Talvez muitas empresas Não investam mais Aqui no Brasil Justamente por causa Dessa burrice mesmo Tá ligado Esse conhecimento burro Do tamanho do país Do movimento Que o Brasil gera Quando ele tem vontade De fazer as paradas Quando o bagulho é bom De fato né cara Aí fica Talvez algumas empresas Têm essa sensação De que o Brasil Ah não O Brasil é Foda-se Não tem ninguém ali E tal Aí o nosso né Os nossos vira-latas De plantão Ajudam mais com isso ainda Né cara Mas A gente vê situações bizarras Igual essa do Do Cris aí acontecendo E tu vê Caralho O brasileiro quando quer Meu irmão Faz o mundo girar Mesmo né cara É só você Comprar canais Gringondos Eu lá Falando português Que a gente Vê o que sabe A verdade é que É que o Representante Do Jovem Nerd Não soube responder Eu acho que Dificilmente alguém Mais saberia O primeiro jogo Simplesmente fez sucesso Por aqui Sanua Sagas Hellblade 2 Chega dia 21 21 de maio Para PC Xbox Series X Series S Além do Game Pass E tenho certeza Que você Lembrará Que Senua Ou Melina Sabe falar português Quando jogaram O novo jogo Da parada Então Será curto Então cara Aí Essa parada Aqui eles foram Muito vagos Infelizmente Mas eu vi Que eles Utilizam Uma Por que Que eles Não fazem Dublagem Não só Para o Brasil É porque No Twitter Está rolando Uma idiotice Gigantesca Que a galera Assim Criticando a parada Simplesmente Porque não vai ter Português Como se fosse Só aqui Tá ligado Só que não vai ter Nenhum outro idioma Nenhum outro idioma Vai ter Além do inglês E por que Que essa parada Porque eles utilizam Uma tecnologia Que eu não lembro agora Cara O nome É áudio Sei lá o que Velho É uma tecnologia Muito louca Que os caras Assim Parece que só O Hellblade Ou um outro jogo Só que faz Essa parada Que é um bagulho Muito específico Como eles gravam áudio Para ter Aquele 3D Em volta Eu queria lembrar O nome Da tecnologia Que eles usam Cara Eu vi alguma matéria Falando sobre isso Mas Agora achar Vai ser um problema Não vou achar Não vou achar Cara Não vou achar Não vou achar Não 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 Cara É um nome Esquisito O Twitter Anda muito rápido Ontem Só se falava Sobre essa parada Já sumiu Já Deixa eu ver Se eu acho No Google Hellblade 2 Sound Ok Ah Ah Não 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 É Que viagem Eu achei que eu Achar isso mais fácil Mas Aqui ó Hellblade 2 Audio Explained Vamos ver isso aqui ó Vamos ver esse vídeo aqui Eu acho que esse vídeo Explica a parada Quer ver Deve explicar Não é possível Legal Legal Eu mudei sem querer Mas bem O que importa é a legenda Bench at the market Audio design E just yesterday We learned in an interview How Ninja Theory Are actually gonna achieve That benchmark audio And it is similar To some very cool Explanations In how they achieve The amazing in-game Graphics And animations In the trailer That they have shown At the last game awards So today We talk about The technology Of Hellblade 2 Hello gamers From around the world This is Boxenberger The videogame Enthusiast From Germany With my latest video And I know It's been a few weeks But I had a couple Of things to take care of And now I'm back Doing the edited videos So I appreciate Everyone who stuck around And if you end up Enjoying this video It would be absolutely Awesome of you To consider To hit the like And subscribe button And maybe even Turn on the notification bell To not miss out On future content That is now gonna Come in again On a regular basis Thank you so much guys You are awesome And now let's dive Into Hellblade 2 And we have multiple Things to talk about Like the return Of binaural audio The way How Ninja Theory Are using Audio binaural This is the name Audio binaural Using an AI For audio lines During the development Process And how Ninja Theory Is using also an AI For graphics and animations So let's start With the audio design Everyone who played The first game Knows that this game Was best experienced With headphones on And that is Because Hellblade 1 Used an audio technology Called binaural audio It's not too late To get into the boat And go back No one will judge her No one will ever know Binaural audio Is a very special technology How audio is recorded The basic idea Is to record The audio source Under the exact Same conditions As the listener Is actually Listening to it This way A significantly more Realistic 3D effect Can be achieved Over the traditional Stereo recording Where the 3D effect Is then added By post-processing And computation Like for instance In Dolby Atmos Binaural audio recording Is achieved By setting up A recording environment That exactly mimics The human experience When we are listening To the audio This is typically achieved By spacing a pair Of microphones With the same distance Like the human head Placing the mics Exactly where the ears Are located This way One can replicate How our ears Are actually capturing Incoming sound And process it And that's by the way The reason why Binaural audio Requires you to Listen to it Via a headphone Because then the audio Can be exactly Replicated the way It was recorded And recently Ninja Theory Announced with a short Clip that binaural audio Is going to return To Hellblade 2 And that they actually Started recording The lines for it And you can absolutely Expect that Ninja Theory Is gonna take the Quality of the recording With that bigger budget And the new studio To an even higher level Than they already had In the first game But this wasn't The only news About audio technology That Ninja Theory Is gonna use In Hellblade 2 And this one Was received A little bit Controversial But mainly Because people Took it out Of context In a recent article About a company That is called Altered AI It was mentioned That Ninja Theory Is working with The technology That Altered AI Is providing And that is a Technology that uses Machine learning To produce voice Performances Officially the quote Is that this Promises to give Game developers The tools to Create compelling Professional voice Performances It has a library Of around 20 Professional actors And hundreds Of what they call For more common Voices that devs Can use to Populate their games Just submit a Recording of what You want to say And how you want To say it And a performance Comes out on the Other side So basically What this suggests Is that Ninja Theory Is using AI technology To do the voice acting And they wouldn't Be the first one To do this For instance If you have Played the Ascent And you remember That twin stick Shooter from 2021 You have already Experienced a game That features AI voices But Ninja Theory Came out And officially Elaborated on how They are using The technology They were asked If they are looking To replace human Performance in game Development And their answer Was No For clarity We use AI tech For placeholder content Only to help us Understand things Like timing And placement In early phases Of development We then collaborate With real actors Whose performances Are at the heart Of bringing our stories To life And this only makes Sense to use it This way Because a game Like Hellblade 2 Where the entire Development of gameplay Is basically tied Into the actual Conversations Voice acting Storytelling Etc The developers Kind of need This placeholder Recordings In order to Develop the Proper animations Building up The set pieces And make the game As engaging As possible So no worries Here Ninja Theory Is still gonna rely On human recorded Voice acting As previously mentioned They are gonna bring Back the binaural Audio design We have already Seen actors In the new studio Along with The audio director Showing That they are Actually still Using human voice Recording In order to Deliver the most Immersive audio Design That they can Develop However The use of An AI As a Bem Eu nem vou Prolongar mais Porque ele já Mudou um pouco O assunto Com relação A utilização De AI Já se prolongou Mais do que eu queria Mas é isso Áudio binaural Então cara Se eles fossem Fazer dublagem É um bagulho Absurdo O trampo Que eles teriam Que ter Não é só Colocar o ator Ali Gravando a parada Eles teriam Que colocar Todos os atores Todos os caras Que fossem Fazer a dublagem Levar pro estúdio Aí fazer Todos eles Ter vários ali Cada dublador Fazendo aquela Mesma parada De novo Não sei o que Então assim É um trampo Absurdamente Imagina fazer isso Pra um idioma Isso já é Porra Louco Porque ninguém faz Nada Pouquíssimos jogos Fazem algo desse tipo Imagina fazer Pra vários idiomas Diferentes Então assim Pelo menos Nesse caso aqui Eu compreendo Eu compreendo Os caras Trazerem a experiência Em um áudio só E pô Você lide com a legenda No final das contas Eu acho que Pelo menos Nesse caso aqui Minimamente justificado Os caras Fazerem dessa forma Porque o resultado É absurdo A parada é absurdo mesmo Mas é isso Então Pra quem não tava ligado Nessa parada Do Hellblade Que não foi explicada Na matéria Da adrenalina Infelizmente É isso aí Áudio Binaural Essa que é a parada Então é isso Comenta aí E a gente se vê no próximo react É nóis Mas vai rodar 30 fps De qualquer jeito No console Pelo menos No PC Hehe